Olá! Tivemos muitas perguntas, dúvidas sobre a utilização desses dois multipropósitos para soluções em lentes gás permeáveis. Então, tirando algumas das dúvidas, queria responder para vocês. A embalagem, ela vem, essa é uma embalagem que vem com 70 ml, mas temos também uma embalagem com 250 ml. E essa embalagem que vem como cortesia em algumas lentes nesse momento, para que vocês possam degustar esse produto. Então, você faz a retirada do produto, tem um plástico ao redor para que você possa remover, mostrando que o produto está novo. E esse orifício, ele é lacrado, ele só abre quando você faz a rosca total do produto. Fazendo assim, você abre a passagem para que você tenha a execução da limpeza com esse produto multipropósito. O Menicon Pur, ele pode ser utilizado em qualquer lente, inclusive com as lentes que possuem o tratamento Hydra-Pack. Então, essa é, e vem também, junto com todo o material de uso e a explicação, vem também dois estojinhos para que você possa colocar a lente. Claro que esse estojo vem para lentes corneanas. No caso de usuários de lentes esclerais, você pode fazer no próprio estojo da Medfax. Então, não necessita de colocá-lo aqui. Já o Menicare Pur mais o Progen é uma outra embalagem que vai com o mesmo multipropósito, porém, com recurso do Progen. Então, a aplicabilidade do Progen, que vem também nesse estojo, e aí muita gente está perguntando para a gente, poxa, como é que eu coloco duas esclerais, não vão caber, é só girar, que vai caber a lente escleral. E ainda assim, se for uma lente muito grande, você pode colocar, aqui vem a marcação olho direito, olho esquerdo, ainda assim você pode colocar no estojo original que vem de fábrica, para que você possa fazer o seu tratamento. Nesse caso, você põe as duas soluções, A e B, junto ao estojo e deixa 30 minutos para que você possa fazer essa limpeza. Essa limpeza não é necessária que seja feita diária, ela pode acontecer a cada 15 ou 30 dias, para que você tenha uma lente 100% limpa e desprendida de proteínas e outras substâncias que possam aderir à superfície da lente. Quer saber mais? Entre no nosso QR Code, onde você vai ter acesso ao material e também a compra direta recebendo na sua casa.